Música Cenário Feminino, oferecimento, Todeskine da 13 de Maio, Vidrex, Arara Azul, Quadro a Quadro, Porto Belo Shop, Madecal, Vector Persianas, Rede Econômica da Joaquim Murtinho Estamos recebendo aqui o Ricardo Ribeirinha que tem um projeto antidrogas que eu não poderia deixar de passar para vocês porque é um projeto muito bonito e que exige muita dedicação, tudo bom? Graças a Deus, uma satisfação imensa estar aqui, né? Essa simpatia, essa beleza, né? É bom a gente poder dar entrevista para pessoas que a gente consegue ver a alma pelos olhos, né? E estou muito feliz de estar aqui em Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul pela primeira vez Ele está vindo de Tocantins, longe, né? Quente também Também? Como aqui ou mais? Mais quente, né? Mas a beleza do povo nosso também é muito lindo, né? Isso a gente tem encontrado aqui também é que nos dá alegria É verdade O projeto antidrogas é um projeto que já tem há quantos anos? Na verdade, o projeto Viver de Cara Limpa, ele coincide um pouco com a minha história, com a minha vida, né? Sou filho de uma mãe que foi prostituta, teve uma vida muito complicada E engravidou cedo de uma gravidez indesejada E quando nós nascemos, né? Nasci como gêmeos, né? A nossa mãe nos abandonou numa maternidade em São Paulo, né? Em Taubaté E com 15 dias fui adotado e levado para a capital, né? E tive uma família que me deu amor, carinho, né? Educação E o seu irmão gêmeo? O meu irmão ficou, porque na época não tinha uma lei federal que irmãos gêmeos tem que ser adotados juntos, né? Ele foi adotado por outra pessoa? Eu tenho essa informação Você não sabe do seu irmão? Nunca fui atrás, né? Muitas pessoas falam, vai, vai no Gugu, vai no Ratinho, né? Vai onde tem que ser Olha, quem sabe o seu irmão não anda aqui por Campo Grande? Já pensou? Seria maravilhoso, né? Meu Deus, seria um milagre, né? Já amei aqui, né? Ainda ter lá os familiares aqui seria muito bom E o nome da sua mãe, você sabe? Não, não conheci, eu tinha assim, recém-nascido A nossa mãe, não sei os motivos, deve ter sido financeiro, eu não sei qual Abandonou a gente e a minha mãe adotiva ficou sabendo que eu estava lá, né? E me adotou, me levou para São Paulo, me registrou, né? Essa é a sua verdadeira mãe? Essa é a verdadeira mãe, né? Vou até mandar um beijo para ela com o meu nome dela Aradi Nossa, que nome diferente, dona Aradi, olha Um beijo, parabéns, que filho maravilhoso E tudo tem um porquê na vida Graças a Deus Você, inclusive, por ter esse passado Foi que te deu esse incentivo para ajudar as pessoas É, não, na verdade, eu descobri depois que era filho adotivo com 9 anos de idade, né? Numa briga com a minha avó, descobri que a minha mãe tinha sido Tido esse problema, né? E isso me revoltou muito, foi onde eu conheci o mundo das drogas, né? Conheci a maconha, cocaína, o crack, né? A violência, né? Estou arrepiada, porque você sabe que aqui, de vez em quando, eu choro, né? É, é verdade Então, eu, Cátia Cáfaro, tá aí, se eu borrar, você corre aqui, hein? Porque é uma história, hein? É, e... Viveu esse mundo de drogas Seis anos, tomei um tiro na perna, um tiro nas costas, fui preso E era uma pessoa muito triste Mas, como Deus é Deus, né? Um dia eu conheci uma assistente social que não fazia o seu trabalho por dinheiro Fazia por paixão Estou vendo aqui essa entrevista Eu noto na sua equipe, pelo carinho, que existe paixão, carinho, amor pelo que faz, né? E essa pessoa um dia disse pra mim que o dia que eu cansasse de desafiar a morte Que eu poderei encontrar a vida, né? E no dia 26 de outubro de 1991, eu fui pra Fazenda da Esperança, né? Aqui começa a história Fazenda da Esperança me devolveu alegria através do Evangelho Me devolveu, reconstruiu a minha vida, os valores, né? Através da metodologia da Fazenda da Esperança E com isso, completei o meu ano, me recuperei Conquistei a minha família adotiva de novo, a sociedade Viajei o mundo inteiro fazendo palestras, cinco continentes, né? Em 2004, recebi das mãos do presidente Lula o diploma de honra de valorização pelo mérito da vida, né? Quando o Papa veio no Brasil agora, é porque talvez não esteja lembrada, né? Mas eu contei a minha experiência ao Papa, né? Entreguei um livro meu pro Papa, né? Passou no Jornal Nacional, no Fantástico, no Globo Repórter, né? E essa trajetória toda, eu estava já no Tocantins Onde eu me tornei diretor de prevenção de drogas do governo Eu sou responsável por 139 municípios E por 568 escolas do governo, né? Faço prevenção, estou sempre com a juventude, né? Quando a gente assiste uma matéria em rede nacional Que conta histórias similares, né? Aí eu me pergunto, e aquela história que fala assim Não existe ex-drogado, isso não é verdade? É, eu não gosto muito de carregar esse peso ex-drogado, né? Eu vez de ser ex-drogado, eu prefiro de querer outro título, né? Ser muito feliz, né? No momento presente e construir um futuro, né? Porque é possível, como você está mostrando Largar todo esse mundo que você sofreu tanto E viver um mundo real, normal, né? Eu acredito muito em valores, né? Eu só fiz substituir, né? Se tornei uma pessoa amável com as pessoas Por isso as pessoas me amam, né? Eu entendi que quem é esse Deus Que eu descobri na Fazenda Esperança Às vezes a gente ouve muito falar Ah, Deus muda nossa vida, Deus constrói tudo, né? E isso não é muito verdadeiro, não Eu conheci um Deus Que ele é a reação das minhas ações, né? Então eu comecei a acreditar nesse Deus, né? E comecei a encontrar, através da sociedade, essa experiência Então eu fui construindo dia a dia, né? Eu tenho 18 anos de sobriedade, né? Eu sou apaixonado pela vida Eu adoro namorar, eu adoro fazer rapel Adoro brincar, me divertir, estudar, né? Mas a verdadeira motivação do projeto Viver de Cara Limpa Foi a minha frustração e a minha vergonha A minha tristeza de conhecer as escolas estaduais A escola pública do Brasil, né? Os nossos pais, hoje, são irresponsáveis Na educação dos seus filhos, né? E os pais transferem a sua única responsabilidade para a escola, né? A escola não tem obrigação de educar o seu filho Educação vem de casa, é berço É fruto do relacionamento familiar Que cria exemplo, testemunho e chega na escola E aí o professor pode exercer a sua profissão Que é ensinar E onde tem educação com ensinamento Se cria uma sintonia que chama cidadania O que está faltando entre a nossa juventude hoje, né? Por isso que tem tantos problemas na juventude Falta valores Eu estou muito feliz de ouvir estar perto de você E falar que a Fazenda Esperança Realmente é o caminho para quem quer ter uma vida normal Esse seu depoimento foi muito forte Foi um depoimento lindo Você é uma pessoa abençoada Ajuda tantas pessoas E eu vou trazer no próximo sábado O senhor Nathanael Que ele é da Fazenda Esperança Ele é o coordenador Ele é o presidente Ele é o presidente Ele é o presidente Aqui desse, de Campo Grande, né? Que maravilha Então eu vou ter o prazer De no sábado que vem Ter o presidente aqui comigo E você fique ligada Mãe, pai Porque tudo com fé Você consegue Voltar o filho a ser seu filho querido A ser amado pela sociedade Quando você vier aqui Não esqueça de vir nos visitar Não, não vou não Tá bom? Eu acredito muito Em sentimento Em gratidão, né? A gratidão é tudo, né? E eu tô sendo muito amado aqui Pelo doutor Fábio, né? Augusto Esse médico, cantor Doutor Seu Nathanael Que conhece a minha história Há 18 anos Seu Nathanael Que é o presidente da Fazenda aqui Quando eu cheguei A Fazenda Esperança Magrinho, né? Tava preso na Febem já há um ano, né? E eu encontrei o seu Nathanael Na Fazenda Então hoje é gostoso olhar Como você olhou pra sua infância Hoje a gente conversando Através da sua beleza Eu disse a ela Como ela é linda, né? Imagina ela na infância, né? Você é bonita assim hoje Eu também digo, né? Recordei a minha infância Ao encontrar o seu Nathanael aqui, né? Como é gostoso, né? A gente poder recordar Olhar pra trás E ver que nós construímos coisas boas, né? Eu vou te dar um beijo Vou pedir pra você Que Deus te acompanhe Vou pedir pra você Continuar sempre nessa luta Porque você já encaminhou muitas pessoas E tem muitas ainda Que você vai Pôr no caminho de Deus Eu queria mostrar pra cada pais, né? Esse é o kit Que nós lançamos, né? Eu fui lançar agora Na África do Sul Moçambique Filipina México França Estados Unidos, né? É o livro do aluno, né? Tem o kit dos pais E dos professores, né? Quem quiser Você pai que tá assistindo Você educador Ou você que tem vontade De construir Um mundo diferente Ligue pra Fazenda Esperança Aqui em Campo Grande, né? O seu Nathanael O doutor Fábio Augusto, né? E procure Adquira o kit também Pra ter na sua casa Pra debater com o seu filho, né? Conversar Conhecer outras experiências Isso é construir um mundo novo Construir cidadania, né? E construir valores Que tanto a nossa juventude precisa Eu acho que a droga Não é o mal do século Mentira O mal do século É a falta de valores Que os nossos jovens Cada dia mais estão perdidos, né? As pessoas insistem Em dizer Ah, porque a droga tá aumentando Não O que tá aumentando É o vazio no coração das pessoas E aí elas procuram droga E com isso aumenta o consumo Então a gente tem que lutar por valores Foi lindo tudo o que você falou Vou te dar um beijo Oh, que delícia Muito obrigada Eu também quero te abençoar Um beijo, né? Que ótimo Um beijo de mãe É sempre bom Beijo de mãe, verdade E você continue Porque o nosso cenário feminino é isso É trazer pra você Alegria e felicidade Tudo de bom Muito obrigado a todos vocês E obrigado pela oportunidade Obrigada